Fala galera, esse é o Nerdice Narrativa e bora conferir uma lista com 7 filmes de zumbi que você não pode perder, disponíveis no catálogo da Netflix. Número 1 A Última Esperança Em um futuro distópico, algumas crianças são mantidas como reféns por um cientista em busca da cura para uma doença que infestou todo o planeta. Melanie, uma garotinha com dons muito especiais, chama a atenção de Ellen Justinell e da doutora Caroline Cadwell, que decidem embarcar em uma jornada com a menina. Número 2 Bastardoss Durante a Guerra Civil Espanhola, Jen Lozano, capitão da 5ª Brigada, caiu prisioneiro de um pelotão adversário junto com um jovem motorista enquanto cumpria uma missão que lhe foi confiada. A possibilidade de morrer executado logo será superada quando um novo inimigo desconhecido surgir. Ambos os lados rivais devem se unir e deixar de lado seu ódio mútuo para poder sobreviver. Número 3 Exército de Ladrões Invasão Europa Durante os primeiros sinais do apocalipse zumbi começar na Europa, Sebastian Dieter tem uma vida pacata como bancário na cidade de Potsdam, mas sua vida muda completamente quando ele recebe várias mensagens convidando-o para uma competição de arrombamento de cofres no seu pequeno canal no Youtube, que também ensina como arrombar cofres. Ele vai para a competição e ganha. É aí que Gwendolyn, uma misteriosa mulher, o convida para se juntar a um grupo de ladrões super habilidosos, com uma hacker, um motorista e um atirador, para roubar três dos cofres mais seguros e lendários da Europa. Mas se tudo já não fosse extremamente complicado, eles também terão que correr contra o tempo, já que os cofres serão desativados em menos de uma semana. E aí, vocês estão gostando do conteúdo? Então confiram no card e no comentário fixado outro vídeo onde o Pablo traz uma lista comentada com os 8 melhores filmes de zumbi que ninguém conhece. Lembrando que este vídeo aqui é um vídeo de dicas rápidas. Para outras listas com mais filmes, detalhes, comentários e sugestões, confiram os nossos outros vídeos aqui do canal. Agora bora para o resto da lista. Número 4 Day of the Dead – Bloodline Em um mundo pós-apocalíptico, um grupo de militares e sobreviventes vivem em um abrigo subterrâneo em busca de uma cura para o vírus que transformou o mundo em zumbis. A chave acaba sendo em uma figura do passado de Zoe, uma ex-estudante de medicina que lidera a pesquisa pelo antídoto. Número 5 Meu namorado é um zumbi Em um cenário pós-apocalíptico, um zumbi R passa por uma crise existencial e cria laços de amizade com uma humana chamada Julie, uma de suas vítimas por quem acaba se interessando amorosamente. O problema é que este relacionamento acaba causando uma reação em cadeia em outros mortos vivos, mas o General Grigio não está interessado neste tipo de mudança, e sim no total extermínio da ameaça zumbi. Número 6 Madrugada dos mortos Depois que um mal transforma a maior parte da humanidade em zumbis sedentos de sangue, um pequeno grupo de sobreviventes encontra refúgio em um shopping center. É apenas uma questão de tempo até que os mortos vivos cheguem e a comida já está acabando. Quando a eletricidade é cortada, o grupo precisa encontrar uma maneira de escapar das centenas de zumbis que tomam conta das ruas. Na Inglaterra do século 19, uma praga misteriosa torna o país em um campo de guerra. Ninguém está a salvo uma vez que os mortos voltam para aterrorizar os vivos. A situação faz com que Elizabeth Bennet, mestre das artes marciais e armas, una-se ao Sr. Darcy, um cavaleiro bonito, mas arrogante. Deixando de lado as suas diferenças pessoais, eles se juntam em uma tentativa de salvar o país. E aí galera, curtiram o conteúdo? Então já deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. Eu sou o Felipe e essas foram as dicas rápidas do Nerdista Narrativa. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!